A Júlia foi a 11ª eliminada da grande conquista. Gisele e Júlia esperavam a resposta do público. Mariana Rios anunciou dizendo Uma de vocês segue no jogo, a outra segue a vida. Gisele chorou muito ao saber que continuava no reality show. Júlia disse que é a pessoa mais grata do mundo agora pela oportunidade dada pela Record. O discurso de despedida da Júlia é uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Eu, ontem, demorei pra conseguir dormir pensando nas coisas que a Júlia disse nesse seu discurso de despedida. Abrindo aspas pra Júlia. Segura o choro aí, viu, Oxete? Eu sei que a minha história teve altos e baixos, que nem sempre eu posso ter sido gostado aí fora, mas tá tudo bem. Olha essa parte. Foram os melhores dois meses da minha vida. Eu reclamei de tédio algumas vezes, mas foi o melhor tédio da minha vida. Pense só, caro internauta, na pessoa que vira-se para Mariana Rios e diz Estes foram os melhores dois meses da minha vida. Ao lado de... Ladeada por Sandra Melquiades, Toco, Gisele, Thiago Servo, Eric Ricciardi. Esses foram os dois melhores meses da vida de Júlia. Quem está rindo agora, Diego? A gente, né, eu tô rindo inclusive por dentro. Eu só não vou rir aqui ao vivo pra não parecer perseguição. Mas eu acho que a moça é muito emocionada. É uma jovem muito sonhadora. A gente não pode desincentivar o sonho dos participantes, os sonhos dos jovens brasileiros. Como é o caso da Júlia, pra quem não sabe, se não me engano, ela tem 21 anos. E ela é muito nova e tem um aspecto ali, que foi interessante observar dela na participação dela na Grande Conquista, que ela sempre dava bronca nos adultos, né? Ela demonstrava ali ter muito conhecimento de vida. Mas quando ela fala que foram os melhores dois meses da vida dela, a gente percebe que talvez ela tenha tido uma vida não tão boa. comemorado dois meses da Grande Conquista. Mas tudo bem. Cara, foi engraçado. A gente recebeu o irmão dela aqui. 19, tipo. Ela tem 19, o pessoal do chat tá lembrando. Tem 19. A gente recebeu o irmão dela aqui. A gente até podia ter recuperado essa cena. Que eu perguntei pra ele. Cara, o senhor tem duas irmãs. Qual que é a sua irmã favorita e tal? E daí ele fala que prefere a outra. Que ele não gosta tanto da Julia assim. E ela... Agora vai rever o seu irmão, que não é a irmã favorita do seu irmão. Mas tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a Irene Ravache deve estar muito triste. Que era a única torcedora da Julia. Beijo, Irene Ravache. Tamo junto. Sucesso pra Julia. Julia, a gente... Mas assim, a gente fala brincando aqui. É, que na verdade é a minha identidade secreta. A gente fala brincando aqui. Mas Julia é gente boa. Fez um bom papel lá no programa. Se divertiu. Viveu aí uma parada diferente. Que, porra, participar do Hell Show não deve ser uma coisa muito fácil. E é isso, né? Sucesso aí pra Julia na sua nova carreira de ex-A Grande Conquista, Diego. Qual recado você daria pra Julia agora? Qual... Assim, o senhor... Ex-desafeto dela, mas acho que já tudo superado. Qual recado o senhor daria pra Julia? Tente novamente, mas não agora. Por favor. Dá um tempo pra gente aí. Porque a gente precisa... Não tente novamente não, cara. Por favor. Não. Não. Vamos deixar. Não. Daqui a uns 10 anos, de repente, ela vai estar com um outro pensamento. Ah, claro. Pode estar uma... Claro. Vamos dar uma chance. Não vamos deixar os jovens não sonhar. Por favor, Chico. Cara, o Dieguinho voltou inspirado do Chile, hein? Porra, pelo amor de Deus.